Houve algumas reclamações de algumas temporadas atrás que os jogadores estavam pedindo um jogo das estrelas, um fim de semana diferente, até uma criação de um fantasy game que já funciona na liga italiana. Ainda tem conversa nesse sentido? Olha, a gente tinha pensado de fazer o jogo das estrelas esse ano, até pela qualidade, pelo nível dos atletas estrangeiros. Não vou dizer que está descartado, mas posso dizer que é difícil. Pelo curto espaço de tempo que nós temos no calendário nacional e internacional em função das Olimpíadas. Mas na próxima Superliga, ela vai começar com uma grande antecedência. Ela vai começar em 15 de outubro e vai terminar em meados de maio. Então, por ser uma Superliga com um calendário decente, que vai ter um tempo maior de intervalo entre um jogo e outro, tudo isso, aí sim nós vamos voltar a fazer uma série de promoções, dentre elas o jogo das estrelas.